Olá a todos os coletores de Daycast! Bem-vindos ao meu canal! É Rui de Portugal, Porutogaro e um grande salve para a galera que assiste aos meus vídeos. Deixe-me mostrar outro Daycast que tenho. Vamos ver a primeira. Este é de Motormax. É Pagani. Deixe-me mostrar outro. Outro Pagani. Pagani. Eu gosto deste color. Pagani. Muito legal. E este é de Motormax. Pagani. Vamos ver outro. Este é de Porsche Racing. Pagani. 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 E esse é de RealToy Ok Let me show you another one American Pickup And this is from Welly Dodge Dodge Ram I like this one Let me put here Let's see another one Another American Pickup This is from Welly I like this color Let me put here Let's see another one Oh this is Volkswagen The Brazilian guys like this casting Volkswagen in red Very cool And this is from Welly Very cool Let's see another one Oh this is a Volkswagen Very cool Made in China A yellow Volkswagen Or in Brazil It's a Fusca In Portugal We said Volkswagen Carocha Um Fusca Amarelo Ok Very cool And the last one Another Volkswagen I like this one Two Volkswagen Two Volkswagen Very cool Well guys If you like this type of video Please subscribe to my channel I will be very appreciated And see you on the next one Bye bye